Fala pessoal aqui é o JPGhost0 e fazer mais um vídeo e dessa vez pessoal hoje iremos jogar em nome de Sigma isso aí porra hoje estão jogando Warhammer 40k e job sigma Stoneguard com o nome com o gigante que é um jogo de estratégia onde se joga três facções os humanos os os fantasmas que são nossos inimigos agora e os zumbis ou infecção quer que eu seja mas enfim temos nossa nossa campeã e podemos tipo invocar nossas unidades para invocar temos que ter certa quantidade de joias rosas é rosas ou sei lá que tipo invoca unidades que podem nos ajudar na defesa ataque tudo mais aí beleza e só mas então vamos para o jogo ok agora vez do inimigo é um jogo de estratégia jogador pessoal ok vou fazer isso peraí toma bem já matamos um só precisamos de matar o outro eita toma beleza apareceu ok podemos invocar nossas outras unidades aqui não sei onde invoca vou invocar aqui aí aí ataque e aí aqui não dá para atacar aqui então peraí ah dá para poder toma peraí eu acho que eu vou não deixa eu ver eu vou por aqui ai droga ai merda ai pelo menos eu tô mudando ok eu vou te pegar o baú porque tem itens bons que podem nos ajudar eu vou tipo tirar meus arqueiros e isso lá botar aqui beleza ai merda não 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 ai que bom não no ator beleza beleza ok agora taquem ok ó não não ai que merda ok é não nossa gente eu fiz cagada ai eu fiz cagada fiz erra é atacou ai que bom beleza peguei um negócio ótimo aí ah não peraí ah dá para matar ah por isso entendi agora ok beleza de boa ok foram invocados essas criaturas né vamos ter que lutar é custe que custar beleza vou já posicionar aqui não dá para atacar então vou chamar a atenção de todos aqui isso beleza meu deus ok a gente tá tipo meu deus uma das unidades vai morrer meu deus que que tenso aí morreu uma vai lá é custe que custar aí vou botar vou ficar aqui eu vou terminar minha vez beleza droga ah não mata vou botar aqui beleza eu vou eu vou botar aqui prontinho beleza ela fez nada toma filha da mãe eu acho que eu acho que eu vou ficar aqui ai droga ai espero que não acerte por favor minha deus não 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 no wilson porque mataram wilson gente filha da mãe toma de escarada matou wilson não Ben ganha ai meu to morrendo ai meu deus gente preciso lutar até o fim Ok, calminha Meu Deus Espera aí O Sigma Nhoik Aê Uma vitória Mas que custo É, a gente meio que deu Meio que perdeu uma unidade Mas dá pra reviver, não esquenta com isso Ah, ganhamos uma unidade Um livro e tudo mais Ok, vamos para a segunda missão Beleza Ganhei uma nova unidade Mas a gente só reviver ela Com a minha, com o meu milagre Que incrível que pareça Esse é o nome do negócio Ok, agora Eu posso, tipo Finalmente, eita que barulho Foi esse, não sei o que aconteceu Mas enfim, pode equipar Nossos itens, tudo mais Beleza Acho que Deixa eu ver Então, só avisando que esse jogo Quando tipo, o Erai morre Recomeça desde o começo da campanha Então, né Morreu Voltou desde o zero Beleza Ok, já conseguimos Tipo, nos preparar para o combate Ok Bem, acho que tá tudo aqui Então, let's go Ok Beleza Vamos tentar Não deixar nossas unidades morrer Morrerem Beleza Vou chamar Minha heroína A freia Deixa eu ver Vou chamar também Ah, minhas arqueiras Para dar aquela Cobertura de flechas Aquela cobertura saborosa Beleza Beleza Vem A unidade de fantasmas Ok Beleza Vou até aqui Eu vou tipo Botar um ataque Mas antes Vou só Vem aqui Beleza Não dá para fazer nada Com ele Com os inimigos E Deixa eu ver Se eu invoco Eu vou invocar os caçadores Isso aí Vanguarda E acaba o meu turno Oh Vem tirou dano Toma Ok Opa Vieram mais Estão vindo Beleza Ok Vamos Espera aí Mas vai tirar dano Ah Espera aí Minuto Espera aí Pô Nossa Tá difícil Ok Mas se eu for tipo Por aqui Na altura E Depois Espera aí Minuto Ah Vou tirar mais flechas aqui Isso É muito suicídio Mas se eu Ah Fazer isso Ah Isso é bom Nossa Isso foi esperto Beleza E vou invocar Será que Invoca Não Vai droga Meu Deus Meu Deus do céu Gente Que a gente Que a gente faz Que a gente faz Agora Beleza Aí Matou o fantasma Vou só afastar um pouco Minha unidade Ah Pegamos os baús Ah é gente Eu esqueci de falar Que os baús E frascos Meio que dão tipo Itens Sabe Para nossos personagens Para o nosso exército O que a gente faz Beleza Beleza Mata Mata É mata Ok morreu e eu tipo invoco os os libertadores isso aí a infantaria e enfrentar os soldados da infantaria ah falei certo beleza dá para atacar toma isso agora desespata eita tá vindo mais inimigos galera pode ver o pau vai quebrar beleza deixa que eu faço vou botar aqui os meus caçadores botar uma armadilha aqui eu acho que é vou botar aqui e vou botar a minha ruína aqui ok a vez deles estão vindo ai drago só quer suicidas merda se morrer eu explore ok pode vim pode vim pode vim um fogo sei lá boa né volte para atacar peraí eu vou atacar aqui eu vou fazer isso aí e eu botar aqui para ajudar também vou ficar botar mais perto aqui beleza pode vim os caçadores não vão ficar aqui mesmo eita e encaminho meu deus gente ok caminho vamos conseguir ah olha só os estão usando contra o próprio inimigo ah peraí rapaz eu sou um gênio mesmo hein eu sou um esperto os ex unidades contra próprias elas que demais tá tipo já de vencido normalmente porque são só duas ondas rapadura é doce mas não é mali não meu filho agora para finalizar ataque ae vencemos uhuuu então pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esquece se inscrever no canal se for novo dá o like compartilha me siga no instagram me siga no youtube para me ajudar a chegar aos 500 inscritos então pessoal tem um bom final de semana e fuuuui